Deixe estar, pois é sempre assim Você vive a procurar por mim Eu que fico a me preocupar Pra dizer Toda vida foi ilusão As lindas noites foram pra encantar Já era hora de reconhecer Pra dizer Parei com um sonho Pois me vejo acordar Tentando encontrar a paz Mas deixe estar Enquanto há tempo Me sinto agora em bom momento É hora de reflexão Reflexão São tantas coisas Que eu pude perceber Tudo que você me fez Me fez Hoje eu quero sorrir Não acho graça Saudade é coisa que passa Quando se tenta esquecer Já era hora de conhecer Pra dizer Já era hora de reconhecer Pra dizer Soledad é coisa que passou por mim Já era hora de conhecer Eu gostaria que estavam Porque eu não conheço Eu não conheço Legenda Adriana Zanotto